Fala galera, eu sou o Android Game, e quem fala com vocês é o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, no vídeo de hoje, vamos falar a respeito de um novo jogo da Gameloft, por nome Gang Domination, tá? Que eu já trouxe um vídeo referente a esse jogo aqui no canal, só que tem algumas coisas, galera, que a gente acaba não notando na hora que a gente grava sobre determinado jogo, em determinado momento, e que só depois a gente vai perceber os detalhes, ou então surge algum novo detalhe referente àquele jogo, e a notícia que a gente passou anteriormente, acaba ficando desatualizada. Então eu vim aqui pra trazer essa atualização pra vocês, referente a esse jogo, se esse jogo é real ou fake, porque até então vazou trailer, vazou descrição, vazou tamanho, não vazou dado de lançamento, então a gente não sabe se esse jogo realmente é verídico, tá? Então deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, que eu vou tentar desmistificar essa lenda aqui pra vocês. Antes de mais nada, galera, vocês precisam saber o seguinte, que provavelmente esse jogo aqui, ele não seria exatamente uma nova IP, tá? Não seria um novo jogo de uma nova franquia da Gameloft. Ele provavelmente seria um remake de um jogo que eles já lançaram em 2012, cara. Só que o jogo que eles lançaram em 2012, como os celulares eram muito, muito limitados naquela época, só pra vocês terem ideia, esse jogo, essa primeira versão, pesava 1.6 Mega e era um jogo de cartas, também por nome Gang Domination, tá? Que foi desenvolvido em conjunto, entre a Gameloft e a Gree. Só que, você olhando a gameplay do antigo Gang Domination, de 8 anos atrás, você vai ver que não tem absolutamente nenhuma semelhança com esse jogo aqui. Então basicamente seria um remake mesmo do jogo, com o mesmo nome, porém, com um visual completamente diferente. Ao invés de ser um jogo de cartas, seria um jogo sandbox, um jogo em mundo aberto, com diversos modos de jogo diferentes, tá ligado? Até Battle Royale, esse novo Gang Domination, promete ter. Então a gente não sabe exatamente se ele realmente vai ser isso tudo, porque quando ele vazou, só pra vocês terem ideia, ele vazou através de uma tela como se fosse a tela de download lá do iOS, tá ligado? Quando você vai baixar alguma coisa na Apple Store. E tinha toda a descrição, todos os requisitos necessários pra poder fazer com que aquele jogo rodasse. Só que uma questão que talvez vocês não tenham notado, ou não tenham percebido naquela época, é o seguinte, que naquela versão, quando vazou, ali não era um vazamento de um download não, tá galera? Que por mais que tenha vazado, e o site do vazamento era um layout de um jogo, como se estivesse na Apple Store de fato, e tinha até uma opção que parecia ser de download, ali, na verdade, era apenas uma pesquisa, digamos assim, pra Gameloft, teoricamente, saber qual estilo de jogo que a gente quer. Isso eu acho da hora, uma empresa se consultar com seus usuários pra saber o que os usuários querem em relação ao seu jogo, tá ligado? Então eu acho isso da hora. Então basicamente, o Gang Domination, como muita gente divulgou, inclusive até eu também divulguei, que ele teria Battle Royale, teria modo TDM, se eu não me engano, teria, enfim, diversos modos de jogo. Na verdade, a gente tava se baseando nessa pesquisa, né, que a Gameloft estava fazendo, e nessa pesquisa tinha diversos modos de jogo, mas não necessariamente todos esses modos de jogo estarão disponíveis nesse jogo, até porque é uma pesquisa, tá? E lá é pra você selecionar qual modo você acha melhor que tivesse nesse jogo, tá ligado? Então não necessariamente vai ter todos os modos, pelo contrário, eles só estão querendo saber qual dos modos você quer que tenha no jogo, ou pelo menos quais dos modos, né? Até porque cada opção tinha mais de um modo de jogo, mais de qualquer forma. É, Rob, se você acha que isso aqui pode ser real, você acha que pode ser fake? Cara, mais ou menos, porque é o seguinte, como o jogo nem existe ainda, ou pelo menos na época que eu divulguei pra vocês, nem existia, até porque ele vazou, e como eu falei, quando você tentava clicar na opção que teoricamente seria o download, você era redirecionado pra uma aba, onde você teria uma pesquisa, pra poder ajudar a Gameloft a dizer a forma que você quer que aquele jogo fosse, tá ligado? Ou que aquele jogo seja, no caso. É, aí dá a entender que o jogo nem tá sendo desenvolvido ainda, naquela época pelo menos nem tava sendo desenvolvido, ou então está em fases bem iniciais de desenvolvimento. Aí você me pergunta, Robson, então, se o jogo está em fase inicial de desenvolvimento, ou talvez nem exista, por conta dessa pesquisa da Gameloft, porque nem a Gameloft sabia exatamente qual modo incluir nesse jogo, estava se consultando com a gente, é, como que ela produziu um trailer? Aí é que tá, cara, o trailer é um trailer cinemático, tá? Muita coisa pode mudar um trailer cinemático, ou então, pode ser que não seja real, mas eu acredito que seja, mas como é um trailer cinemático, é um trailer completamente adaptável, tipo, a Gameloft que coloca um Battle Royale, beleza, ela vai e coloca lá uma legendinha dizendo que aquele jogo, ele vai ter aquele modo, tá ligado? E outra parada que eu não entendo muito bem com tudo isso, pelo fato de eles estarem ainda pesquisando como que o jogo vai se portar, quais serão os modos de jogo e tudo mais, ou seja, os conteúdos do jogo, e conteúdo pesa no jogo, porque que já tinha um tamanho do jogo já escrito lá, tá ligado? Que é uma parada que me confunde bastante, porque só pra vocês terem ideia, lá tava escrito, né, que o jogo teria como um dos seus requisitos, para iOS pelo menos, o iOS 9 ou superior, tá ligado? E que o jogo pesaria 2.5 GB de memória, então, eu não sei exatamente, cara, se isso tudo é real, eu particularmente arrisco a dizer que não, porque é pra uma empresa determinar, galera, que um jogo vai pesar certo tamanho, ou que ele vai rodar em determinada versão, assim, a versão do iOS é até considerável que o objetivo deles seja fazer com que o jogo rode em determinada versão do iOS. Agora, a questão de tamanho é muito limitado dizer assim, porque o jogo ainda nem foi lançado, não foi anunciado, a Gameloft não sabia qual seria um dos modos de jogo, e modo de jogo pesa, quanto mais conteúdo no jogo, mais pesado o jogo fica, isso é meio óbvio, né? Então, se o jogo nem surgiu ainda, se não foi lançado em beta, como que a Gameloft vai poder afirmar pra vocês que o jogo vai ter um tamanho de 2.5 GB? Como ela vai ter uma ideia tão específica de qual será o tamanho daquele jogo? E é isso que me... não desce, sabe? Então, pode ser que as informações desse jogo sejam fakes, porém, o interesse da Gameloft em fazer com que esse jogo seja real, talvez seja verídico, tá? E talvez eles tenham usado o trailer justamente pra poder chamar a atenção da galera, pra ter mais ou menos uma base de qual que é a proposta do jogo, pelo menos a proposta da Gameloft com esse jogo aqui, pra poder votar quais seriam os modos de jogo, quais seriam os conteúdos dentro do jogo, pra aí sim, depois de um tempo, eles confirmarem quais seriam os requisitos. Talvez esses sejam os requisitos que eles pretendem fazer com que esse jogo tenha, mais ou menos pra poder já deixar a galera preparada. Não que eles mesmo tenham vazado, talvez até tenham, pra divulgar isso tudo e ver qual seria a reação do público. Eu particularmente gosto, tá? Então, não sei. Aparentemente, é verídico. E a Gameloft é uma das empresas mobile que ela costuma fazer jogos inspirados em outras franquias e que a gente, às vezes, nem percebe. Ou percebe e ignora, porque ela faz de uma forma tão boa, pelo menos fazia de uma forma tão boa e a gente deixa levar, tá? Só pra vocês terem ideia, o Modern Combat, ele é claramente inspirado no COD, tá? O Modern Combat, a gente sabe que é inspirado no COD, né, Gameloft? Convenhamos, né? O Gangstar, ele é inspirado no GTA, isso não é mais novidade pra ninguém. O Asphalt é algo em torno do Forza, né? Que é um jogo mais arcade de correr e tudo mais. Então, esse jogo aqui, pelo trailer, ele lembra muito o quê? O Hot Dogs, né, cara? Então, seria o primeiro jogo da Gameloft inspirado no Hot Dogs e eu acho completamente viável, né, ser feito isso. Ou então, que fosse inspirado no GTA Online, já que mostra que, aparentemente, você terá ali a presença de algumas pessoas. Se tiver Battle Royale mesmo e outros modos de jogo dentro do online, seria mais parecido ainda com o GTA Online. Então, cara, seria muito bem-vindo, tá? Um jogo novo, um jogo otimizado, diferente com o que a Gameloft fez com o Modern Combat Versus e também com o Gangsta New Orleans, tá ligado? Então, eu acho sim que esse jogo pode ser uma realidade. Agora, eu fico na dúvida se esse jogo será bom, porque o gráfico tá belíssimo, né, pelo menos no trailer cinemático. Provavelmente, eles querem transparecer isso pra versão também que vai sair pro mobile. Então, eu espero que realmente seja isso, que tenha um gráfico decente, uma jogabilidade boa, uma otimização melhor ainda, porque foi a otimização que cagou com o Gangsta New Orleans no seu lançamento, que foi o bagulho mais bizarro. Imagina, um jogo que ele tá tão podre pra ser lançado, que ele só vai rodar em celulares top de linha da época depois de um tempo, e com atualizações, tá ligado? Então, isso cagou completamente. Então, se a Gameloft tiveram mais tempo pra poder trabalhar nesse jogo, fazer com que esse jogo seja otimizado, caso ele realmente seja real, que até agora não se confirmou. E lembrando, o site, né, que vazou, é... isso tudo, que tinha aquele visual de ser na Apple Store e tudo mais, já nem existe mais. Eu tentei clicar e falo que a página não existe ou algo do tipo. Então, talvez seja a Gameloft, digamos que, escondendo o projeto dela. Eu, particularmente, não sei, galera, mas deixe suas opiniões aqui nos comentários, tá? Você acha que esse jogo vai se tornar real? Você acha que é fake? Você acha que apenas os requisitos do jogo é fake, porém o trailer tem um fundo de verdade? Deixe suas opiniões aqui abaixo, tá? É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu.